Esses mobs precisam ser adicionados no Minecraft, e eu vou te explicar o porquê nesse vídeo. Porcas e tubarões, mesmo o mundo do Minecraft sendo gigante e tendo variados tipos de mobs, ainda não temos animais hostis nos oceanos. Urso pardo, mesmo já existindo o urso panda e o urso polar no Minecraft, sentimos falta de mais um tipo de urso, um urso hostil e feroz, que ataca tudo o que vê pela frente. Tamanduá, quem não gostaria de fazer um... Belly Gol! Belly Run!